Como é que é meus putos? Bem pessoal, então estava eu a chilar, tipo a jogar CS na maior mesmo, na descontra Estou eu, acho que era a surfar até na altura E mandam-me PM, wind wind wind, vai lá a dar refresh nos teus subscritores E o que é que me parece? Exatamente, 10 mil inscritos Eu fico, wow, what the fuck? Como assim, 10 mil inscritos, mano? Tipo, como é que vocês conseguem todos carregar o botão de inscritos sem querer? É ridículo, mano Como é que vocês conseguem carregar o botão de inscrever-se sem querer neste canal? Fantástico, fantástico Mas não pessoal, falar a sério, quero fazer este vídeo Antes de falar aqui do giveaway, falar um pouco de coisas mais sérias Porque vocês, eu sei que querem todos os giveaway, se quiserem passem à frente E falo já do giveaway, vou meter aí a anotação Mas para quem quiser ouvir o meu agradecimento, estão à vontade Bem pessoal, tenho-vos a agradecer Porque não estava à espera de tanto feedback tão bom Em tão pouco tempo É ridículo o vosso apoio E pá, eu digo isto, tenho dito isto de todos os vídeos Não quero estar aqui, entre aspas, a separar a pílula aos meus inscritos Mas É pá, que boa expressão Foda-se, que boa expressão Mas e há pessoal É verdade, eu tenho mesmo que vos agradecer Vocês têm-me dado bom apoio Tenho vindo muita gente falar comigo A dizer, pá, parabéns Tu tens mesmo feito grande conteúdo Grande conteúdo, grandes vídeos E pá, e de facto o meu canal está a crescer muito rápido E em 3 meses estou aqui, 10 mil inscritos Acho que não é mau, claro Tudo graças a vocês Tenho pessoal a mandar-me os parabéns em todo lado Eu nem sei o que responder às vezes Porque vocês, sinceramente, dão-me tanto apoio Eu nem sei o que dizer E àqueles que mandam mensagens privadas no Facebook Pessoal, desculpem Eu não consigo responder a toda a gente Por isso é que eu digo sempre Usem o Twitter Tanto no meu grupo como em mensagens privadas Eu não consigo responder a toda a gente Vocês são muitos Mas é, pessoal Aqui, só antes de falar do giveaway Quero-vos só dizer Anda muita gente a mandar mensagens A dizer Wind, o que é que tu achas De não sei quem andar-te a copiar os vídeos Ou de não sei quem andar-te a copiar as ideias Ou de não sei quem Pessoal, só queria-vos dizer Pelo menos comigo Não falem dessas cenas Porque eu não me quero meter nisso Quem anda a fazer o que faz Não quero saber, sinceramente O que me interessa, no fundo É que vocês continuem a ver os meus vídeos Que vocês continuem a gostar dos meus vídeos Vocês continuem a gostar Daquilo que eu faço E não do que andem a fazer A copiar-me, ou whatever Não quero saber, sinceramente Até porque não me vou meter nisso Não gosto de drama Muito menos no YouTube Na internet Acho-se ridículo a ver drama Mas pá, whatever Mas pessoal Isto para dizer o quê Mesmo essas pessoas Que eu não tenho nada a ver com isso Nem quero ter Mas Essas pessoas que vão Vêm dizer-me isto É porque gostam mesmo muito do meu canal E querem que eu faça alguma coisa Pessoal, não vou fazer Até porque não quero saber Mas Só saber que vocês se preocupam Com esse tipo de coisas É um grande alívio para mim Até porque isso quer dizer Que tenho os meus fãs Sempre a apoiar-me E isso mostra-se Não só nestes comentários Que sinceramente Em Portugal Há muito tempo Que eu não vi uma coisa assim Nos comentários de vídeos De alguém Tipo Vocês são fantásticos Não só nos comentários aqui Como no Facebook Em todo lado Ok? Em todo lado Vocês têm sido mesmo Os melhores fãs Que eu já vi nos últimos tempos Em qualquer sítio Nem estou a gozar agora Mas é a pessoa Vamos passar aqui Ao giveaway Que é esse que vocês vieram ver Então é assim malta O meu giveaway Vai ser bastante fraco E eu vou explicar porquê É assim Eu Isto vem do meu bolso Isto são skins Que eu trabalhei para ter Porque eu só faço troca Isto são skins Que vêm do meu bolso Eu não tenho parcerias Com ninguém Desculpem lá Não tenho parcerias Portanto É difícil fazer Algum giveaway Com skins bastante altas Sem isso Até porque eu vou vender Muitas das minhas skins Claro que as minhas skins De marca Digamos assim A minha Dragon Lore A minha Medusa A Fire Serpent E isso vai tudo continuar No meu inventário Mas eu vou vender Várias skins durante o verão Porque quero ir a vários eventos Vou ao Sudoeste Para quem sabe Ao Sudoeste E devo ir também a Amsterdão Portanto é assim Pessoal Vou ter que vender algumas coisas E não vai ser fácil Estar-vos a dar aqui skins Assim Mas eu tinha prometido Que ia fazer aos 10 mil E vou cumprir Claro a minha palavra E é assim Se eu entretanto For conseguindo parcerias E coisas do género É claro Eu vou-vos dando giveaways Até porque vocês merecem Já disse Vocês são os melhores fãs Que eu tenho E que já vi nos últimos tempos Portanto Por que não dar-vos alguma coisa Então eu abri um tópico No Twitter E disseram-me Que em vez de uma skin cara Vocês preferiam duas skins De preço médio Portanto Eu tenho uma AWP Asimov Battles Card Com um look Feel Tested Ou Factory New É assim Não há Factory New Asimov Mas whatever Feel Tested Está super clean Esta AWP É a Sexy Move E tenho uma AWP Hyper Beast Feel Tested Também Para dar no giveaway Portanto Vou dar a duas pessoas Desejo-vos uma boa sorte Aquilo que vocês têm de fazer É basicamente Ir ao Glim Que tem o link na descrição E eu só vos peço isto em troca Porque eu criei as redes sociais Agora há pouco tempo Também como o meu canal É recente É normal Mas criei Twitter Facebook etc O que vocês têm de fazer É seguir-me no Facebook Seguir-me não Dar like na página do Facebook Seguir-me no Twitter Entrar no meu grupo da Steam Claro Nos Windows O que é mais Subscrever o meu canal do YouTube Como é claro Mas isso a maioria de vocês Já deve ser Portanto Muito obrigado E por último Eu só meti a Twitch Para darem follow Follow na Twitch Porquê? Porque eu vou começar A fazer live stream na Twitch E para começar Se vocês dessem O followzinho Dava Ajudava imenso Para ter já As settings de Twitch Preparadas Mas é a malta É só isso São as 5 obrigatórias Digamos assim Para entrar no giveaway Depois tenho mais 2 Caso queiram Para ganharem Algumas entradas Mas Isso fica ao vosso critério E tem uma Que se vocês partilharem Com os vossos amigos Podem ganhar mais 5 entradas Portanto Façam como quiserem Mas é assim Supostamente ganham Mais algumas entradas Mas é pessoal Mais uma vez Peço imensa desculpa Eu prometo Que vou tentar Dar-vos mais Nos próximos tempos Mas é Só vos peço uma coisa Que continuem A gostar dos vídeos Quais que é As questões Para vídeos futuros Já sabem Deixem-nos nos comentários E há malta Eu gosto imenso Que vocês Deem o vosso feedback E que Que me deem A vossa opinião Porque eu ligo Bastante a isso Porque a maioria Dos meus vídeos É comentar os vossos Que eu vou fazendo Consoante o que vocês querem E acho que é assim Que deve ser Sempre continuar Com A trazer conteúdo Que vocês gostam E que vocês achem Interessante Digamos assim Mas é malta Isto tudo Para dizer o que Muito obrigado Para o vosso apoio Pelos 10 mil inscritos Continuemos a crescer Já disse Os seus melhores fãs E Muito obrigado Sinceramente E boa sorte A todos Para o giveaway Para quem participar É isso malta Fiquem bem E até ao próximo vídeo